Pessoas diabéticas, afetadas pelo diabetes tipo 2 em todo o mundo, sem considerar o tipo 1, que é genético. O tipo 2, ele vem dos hábitos alimentares, dos hábitos de vida. Então, é preocupante sim, a gente tem que cuidar com isso. Como está a nossa alimentação, ver o que eu estou comendo no meu dia a dia. E aqui, desculpa aí que eu estou sem o meu óculos, eu ouvi o que eu falei. 13 milhões de brasileiros são diabéticos, isso diagnosticados, sem contar os que não sabem. Pelo menos 30% das pessoas sabem o que é pré-diabetes, condição favorável ao desenvolvimento da diabetes tipo 2.